Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai! É ele de Nubem Mexa essa rapida, tá com a lhe essa rapida Mexa essa rapida, tá com a lhe essa rapida Mexa essa rapida, tá com a lhe essa rapida Mexa essa rapida, tá com a lhe essa rapida Mexa essa rapida, tá com a lhe essa rapida Mexa essa rapida, tá com a lhe essa rapida Na bisa do lança ela lança, na bisa do lança ela se acaba Na bisa do lança ela lança, na bisa do lança ela se acaba Na bisa do lança ela lança, ela lança, ela lança Lança você tá na vara Visa do lança ela lança, ela lança, ela lança Lança você tá na vara Visa do lança ela lança, ela lança, ela lança Lança você tá na vara Visa do lança ela lança, ela lança, ela lança Lança você tá na vara Enche essa rapida, tacolha essa rapida Donadinha, não me entenda mal Donadinha, não me leva mal Tira a boca da latinha, vai com a boca no pau Tira a boca da latinha Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de Nubem Enche essa rapida, tacolha essa rapida Enche essa rapida, tacolha essa rapida Na bisa do lança, ela lança, na bisa do lança ela se acaba Na bisa do lança, ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, você tá na vara Vezagom, assura, lança, ela lança, ela lança, ela lança no Sita Navarra Sencha-se, Анche Ça Rapida Senta Coalho, essa rokIDA �ôôôôôôôô Dona-dãadinha, não me lê bear mal Não me leva mal, tira a boca da latinha, vai cabocar no pau Tira a boca da latinha Tira a boca da latinha Tira a boca da latinha